Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje nossa história vai ser esta, o macaco rabugento. Mas antes, vamos lá, vamos ajudar o nosso canal? Deixe seu like, se inscreva, participe também do nosso Instagram, contando histórias a ler. Vamos então a nossa história de hoje? Um belo dia, o Quimpanzé acordou e descobriu que nada estava bem. O sol estava brilhante demais, o céu estava azul demais e as bananas estavam doces demais. O Quimpanzé ficou confuso. O que passa? O que passa? Bem, você está rabugento? Sugeriu o seu vizinho Norberto. Eu não estou rabugento, afirmou o Quimpanzé. Pelo caminho, encontrou o Marabu. O Quimpanzé está rabugento, avisou o Norberto. Por que está rabugento, Quimpanzé? Perguntou o Marabu. Está um dia tão bonito. Rabugento? Eu? Eu não estou rabugento, disse o Quimpanzé. Mas, olha para esses ombros, disse o Marabu. Pois é, concordou o Norberto. Está todo curvado. Então, o Quimpanzé endireitou. A seguir, encontrou com o Lêmuri. O Quimpanzé está rabugento, viu? Avisou o Norberto. Por que está rabugento, Quimpanzé? Perguntou o Lêmuri. Está um dia tão bonito. Rabugento? Eu? Eu não estou rabugento, afirmou o Quimpanzé. Bem, mas, olha, as tuas sobrancelhas estão franzidas, disse o Lêmuri. Pois é, né? Concordou o Norberto. Estão tão enrugadas. Então, o Quimpanzé ergueu as sobrancelhas. Mais tarde, o Quimpanzé tropeçou na serpente. Ah, não, disse o Norberto. Não há nada pior quando se está rabugento. Rabugento? Eu? Eu não estou rabugento, exclamou o Quimpanzé. Então, por que esse olhar carrancudo, hein? Perguntou a serpente. Acho que é porque ele tropeçou em você, viu? Disse o Norberto. Então, o Quimpanzé sorriu. O Quimpanzé parecia finalmente feliz. Mas, não era exatamente a felicidade o que ele estava sentindo por dentro. Todos queriam que o Quimpanzé aproveitasse aquele dia maravilhoso. Você deve cantar conosco, sugeriu os pássaros. O Quimpanzé, na verdade, ele não tinha vontade de cantar. Você devia balançar nas árvores conosco, disseram os macacos. O Quimpanzé, na verdade, ele não tinha vontade de balançar. Você devia rebolar aqui conosco, disse as zebras. O Quimpanzé não tinha vontade de rebolar. Você devia dar uma volta conosco, disseram os pássaros. Mas, o Quimpanzé não tinha vontade de dar volta nenhuma. Você devia deitar na relva. Você devia bater com os pés no chão. Você devia tomar banho. Você devia brincar com a água. Você devia abraçar alguém. Você devia rir. Você devia dormir. Ai, uma soneca. Você devia comer carne podre. Ou mel. Você devia saltar sem parar. Você devia sentar aqui no sol. Você devia, sabe, é dançar. Mas, o Quimpanzé não tinha vontade de fazer nada disso. Por que ele está rabugento? Quem? Eu não estou rabugento. E afastou-se, todo nervosinho. O Quimpanzé sentia pena. Uma pena assim de tristeza. Por ter gritado com todos aqueles amigos. Mas, sobretudo, ele estava começando a ter pena de si próprio. Eu acho que eu estou realmente rabugento. Suspirou ele. E quando começava a se sentir-se mesmo triste, triste, Encontrou o Norberto. Norberto! Estava cabisbaixo. Tinha sobrancelhas franzidas. E o olhar carrancudo. O que aconteceu? Você está rabugento? Perguntou o Quimpanzé. Não, não. Eu estava dançando com o porco espinho. Disse Norberto. Você está bem? Perguntou o Quimpanzé. Dói muito. Mas, provavelmente, já estou me sentindo melhor. Disse Norberto. Ainda está rabugento? Sim. Sim, estou. Respondeu o Quimpanzé. Mas, provavelmente, também, eu vou começar a me sentir melhor logo, logo. Por agora, eu quero ficar assim. Preciso ficar rabugento. É um belo dia para estar rabugento. Falou Norberto. E o Quimpanzé concordou. Até já estava se sentindo um bocadinho melhor. E esta foi a nossa história de hoje. O macaco rabugento. Gostaram? Então, vamos lá. Deixe um like. Não se inscreveu? Inscreva-se. Não está participando? Então, participe. Contando histórias com a Lê lá no Instagram. Um grande abraço a todos vocês. E até as próximas histórias. Não percam. Tchau, tchau.